Para melhorar as condições de trabalho dos pescadores artesanais, novos modelos de barcos mais seguros, com mais capacidade de armazenamento e menos consumo de combustível estão sendo projetados. A repórter Priscila Machado traz pra gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esse novo modelo de embarcação vai permitir uma maior economia no consumo de combustíveis, também melhores condições sanitárias e de segurança para os pescadores. A Universidade Federal Rural da Amazônia vai ser a responsável pela fabricação e também pelo teste deste novo modelo de embarcação. A ideia é a substituição das embarcações da pesca artesanal, tanto do norte quanto do nordeste, com esse acordo assinado entre o Ministério da Pesca. E a Universidade Federal Rural da Amazônia vão ser produzidos quatro protótipos. Dois vão ser destinados ao norte e outros dois para a região nordeste. O investimento total no programa é de cerca de 3 milhões de reais. E a ideia é que depois essas embarcações sejam fabricadas pela indústria naval brasileira. Segundo o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, o governo estuda formas para permitir o acesso aos pescadores dessas embarcações, seja por meio de financiamentos ou por meio de doações a cooperativas. Ainda, segundo o ministro, essas novas embarcações mais modernas vão também permitir uma maior produtividade para os pescadores. Você imagina se nós tivermos um barco com radar para ver onde as aves estão e essas aves vão denunciar onde estão os peixes. Se tiver bons sonares, e esses sonares dentro d'água puderem nos mostrar onde estão os cardumes, para onde se dirigem, a massa deles, a velocidade, a profundidade, os apetrechos lançados de maneira mecânica, e tudo isso sendo feito em tempo, como no Japão, como na Europa, em tempo rápido, gastando pouco combustível, com um bom local de armazenamento para o gelo, para o peixe, isso será valor, isso será lucrativo. A expectativa é que as primeiras quatro unidades desse novo modelo de embarcação para pesca artesanal fiquem prontas até o fim do ano. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações.